Fala tropa, domingão, bora que bora ver as notícias aí que rolaram durante a semana, aquelas empresas trambiqueiras fazendo merda, coisa boa, lançamento, bora que bora. Começando aqui com a primeira notícia, é, esse jogo aqui, Starseed, Usna Trigger, é um jogo coreano, ele entrou em pré-registro lá na Coreia. Por que eu tô falando dele? É porque ele é muito semelhante, eu vou mostrar pra vocês aí, muito semelhante ao Echocalypse, e talvez até um pouco superior. E se o Echocalypse chegou aqui pra gente no global, eu acredito que esse jogo tem potencial aqui de chegar também. Tem uns caras aqui que jogaram lá, a versão do, a versão do, do beta que teve, e falaram que o jogo tá da hora aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu achei até que pra um jogo de baixo orçamento tá, tá bem feito, não tá tão zoado não. Obviamente cês conseguem, cês conseguem ver que que não é nada, de muita qualidade, pá. Mas tá bonitinho, vou mostrar aqui o combate, é muito parecido com o Echocalypse, só que não é, o personagem não é tibizinho não, é desse jeito mesmo, maiorzinho. As artes até que são bonitas, mas em game, cê vê que não tem tanto detalhe e tal. Aqui como é que é o combate. Os personagens basicamente, eles jogam sozinhos, igual ela no Echocalypse, eles ficam batendo ali sem parar. E quando carrega essa barrinha aqui amarela, você consegue, ou você bota no automático, ou você clica aí ó, que ela vai soltar a ultimate. Vamos ver como é que é a animação. É, é simplesão galera, mas pô, não é ruim mano, já vi joguei tanto troço, não é ruim. Tão falando que o jogo é legal, é free to play, eu acho que algum dia aí, pro futuro, sei lá, daqui a um ano, chega sim uma versão global aqui pra gente. Bora pro próximo, esse daqui é muito bom mano. O Echocalypse, vocês provavelmente viram hein, que chegou no, pra vocês fazerem um, aqueles questionários que tem no Genshin, tem uma porrada de jogo. E o deles aqui foi sensacional. Eles perguntam aqui, é por isso que a gente gosta desse jogo. Eles perguntam aqui qual é a sua preferência pra idade, né, atributos de idade pros personagens do jogo. Se você prefere, uma mulher madura, loli, garota, ou uma garota madura mano. Isso aí os caras querem saber ali, o que que tu gosta lá pra meter o fanservicezão. E não, e eles vão além. Aqui ó, qual é atributos de aparência que você gostaria de ver nos personagens aí que vão lançar e tal. Peitos grandes, heterocromia, tá bom né, sem peitos. Mas, uniforme, uniforme escuro. Uniforme aqui no caso é tipo, acho que é roupa tipo de soldado, tá ligado, uniforme, uniforme mesmo. E aqui tipo é uniforme no sentido de, de qualquer roupa, só que escura né. E aqui roupas mais claras. E sem sapatos, sabe, pra quem gosta daquele tipo de fetiche com pés. Mano, os caras são sensacionais, os caras tão dispostos aqui a agradar o público. Aí tem os memes aí que a galera falando, é a hora de você olhar pra dentro de você e se perguntar as verdadeiras perguntas. Mano, muito bom. Tá, bora pra próxima. Ah, esse daqui é um jogo hentai que entrou em Early Access aqui na Nutaco. O nome do jogo se chama Aeon's Echo. E tá sendo lançado aí na Nutaco em breve. E vai tá disponível aí em alguns países. Eu acho que aqui a gente consegue jogar, porque a Nutaco é americana, acho que a gente consegue jogar sem problemas. Essa imagem que tá censurada é essa daí ó, que eu botei pra vocês. Eu mesmo censurei, porque não tem como mostrar, o YouTube vai dar merda. E eu entrei lá no site da Nutaco pra tentar mostrar a gameplay pra vocês. Eu ia mostrar o trailer pra vocês, mas não tem como. É tipo, putaria rola solta. O jogo é bonito, eu achei bonita a arte e tal. E a gameplay é Pique Acocalypse também, automática, com o Tib. Mas não tem como mostrar nada disso, porque o conteúdo lá é totalmente explícito. Não tem como eu passar aqui no YouTube. Então esse jogo aí, Aeon's Echo, deve tá chegando aí na Nutaco em breve. Próximo. Esse Ressonance Soul X vai ter um beta agora em fevereiro lá, um jogo coreano. Esse aqui eu não sei se vai chegar pra gente. Mas até que é legal, só vou tirar o som aqui, que a Bilibili é um saco. Deixa eu ver um pouquinho aqui como é que é. E eu vou mostrar um outro bagulho ali do jogo. Pelo esse trailerzinho aqui, a qualidade tá uma bosta mesmo, a Bilibili é uma porcaria. Mas o... é, parece que tem essa imagem aqui, eu achei muito foda. Mas quando você vê o jogo ali, você vai ver que o jogo não é tão foda assim. É esse game aqui também, mais um... Acho que é automático também. Ah não, esse aqui ele tem um sisteminha, esse aqui dá pra deixar o som. Esse aqui ó, tem um sisteminha de carta. Vamos dar uma olhadinha. Aqui ó, tu fica usando essas cartinhas que tu fica puxando aqui. Bem diferente. E tu joga... é assim que tu ataca, eu acho. Tu bota... as skills são as cartas. Então, tem gente que gosta desse estilo do jogo. Mas não faz muito sucesso aqui no ocidente, não sei se vai chegar aqui pra gente. Mas é, o filme é bem diferente aí. Quero mostrar pra vocês. Tá entrando aí em beta lá na China. Talvez um dia chegue pra gente no global. Nossa, essa aqui é uma notícia péssima também. Tem um rumor aí saindo que a Tencent, pra quem não conhece, a maior empresa de jogos da China, multizilionária, dona do League of Legends, dona do PUBG Mobile, tem dinheiro pra jogar pro alto. Eles tão fazendo um gacha de mundo aberto, baseado em Elden Ring. Mano, todo mundo conhece Elden Ring. O jogo fez sucesso estrondoso aí, um Souls-like muito famoso. Só que a merda é que geralmente quando você pega uma propriedade intelectual, né? Um YP, uma coisa que já existe. Geralmente quando você transforma em gacha, fica uma porcaria. Como é os gachas aí de anime, coisa assim. E a própria empresa aqui já tem a... Já teve vários fracasos assim, ó. Eles tão citando aqui, ó. A Tencent era dona do Nier. Que eu citei lá no vídeo passado que faliu. Então, tipo, não é uma boa, tá ligado? Vai chegar e vai estragar ali o Elden Ring. Eu comprar o bagulho vai ser uma porcaria. E tem um cara que comentou aqui uma parada que é muito verdade, mano. Elden Ring, a principal... O mercado dele e tal, geralmente a galera odeia gacha. Geralmente a galera que joga jogos de história. Vou dar um exemplo aqui. O Alan Zoca. Ele não joga nenhuma porra de gancho, nada disso. Ele não joga. Ele nem... Quando passou em algum evento lá de jogos, eu tava acompanhando com ele. Ele falou, isso aqui eu deixo pra vocês. A galera que curte jogos de história, como é o Elden Ring e tal. Não gosta de gacha, então vai ser... Provavelmente pra farmar dinheiro ali, não sei. Mas eu acho que não vai atrair muita gente. Provavelmente deve falir, como foi o caso do Nier. Lembrando, galera, novamente, que isso aqui é só um rumor. Não tem nada confirmado ainda. Mas se for confirmado pra mim, isso aqui é uma péssima notícia, né? Eu não acho que tenha a possibilidade de sair uma parada de qualidade ali. Pra Franquinha e o Elden Ring como gacha. Nossa, isso aqui é muito bom aí pra quem gosta de No Break. Teve uma entrevista, né? Com os desenvolvedores de No Break. Eles afirmaram, os próprios desenvolvedores, então é 100% certeza, que a receita deles dobrou recentemente. Então quer dizer que a estratégia lá deles de fanservice tá indo de vento a polpa. Muito bom mesmo. Legal ver um jogo se recuperando da situação que tava. Eles afirmam também que a receita que eles ganham no PC é mais de 70% ali da receita total, né? A galera gosta bastante de jogar o jogo no PC. Show de bola, o Snow Break voltou muito forte lá com a parada do fanservice. E o engraçado é que eles ainda dão uma farpada aqui, ó. Com uma parada meio delicada, né? Um assunto delicado aqui dos chineses lá. Teve até aquela parada lá do Girls Frontline aqui que eles falam aqui. que não vai ter, relaxa, que no nosso jogo não vai ter nenhum personagem masculino como é no Genshin Impact. E a gente também não vai fazer nenhum netore como foi no Girls Frontline. Só vem com nós aqui, eles deram uma farpada aí no Girls Frontline. Os caras, pelo visto, estão aqui tão investidos no fanservice. Tem uma notícia aqui no final do vídeo que eu vou mostrar também. Mano, os caras tão vindo forte aí, cara. O jogo voltou firme, a galera tá se divertindo aqui, ó. Tô tendo bastante diversão com o jogo. E tá vindo forte aí o Snowbreak, mano. Viu aí de uma fase muito ruim. E o fanservice aí salvou o game. Ah, essa aqui é uma notícia triste, mas bem previsível. O Tactical P. Symphony anunciou a falência dele tanto no Global quanto no JP. E o jogo vai fechar dia 9 de abril. Isso aqui era mais do que óbvio que ia acontecer pra quem acompanha lá meus vídeos de dinheiro. Cara, esse jogo tá há meses, sei lá, meio ano já. Todo mês ele faz no máximo 100 mil, que já não é um valor bom. Eu acho que 100 mil, dependendo do jogo, tu já toma um prejuízo grande. E eles fazem 100 mil nos meses bons. 100 mil dólares nos meses bons. E o padrão deles ali é, sei lá, 40 mil, 50 mil dólares por mês. O que não é suficiente, né, galera. Pra bancar um bando de programador, marketing. É, um bando de coisa, né. Bando de servidor online, evento, animador. Não tem como, 100 mil é muito pouco com o dinheiro. Eles não aguentaram, né, depois de tanto tempo ali. Não conseguiram voltar. E o jogo aí tá fechando dia 9 de abril. As duas versões. A japonesa também tava muito mal. Próximo. Ah, esse aqui é o... Esse Wang Wei é um jogo que... É bonito até. Tava todo mundo zoando aqui. Que é o... O Utening Waves Killer. O Project Mugen Killer. É... Pique ZZZ o jogo. Eu vou mostrar aqui pra vocês. É bem bonito o jogo até. Mas sei lá, ele não me chama muito a atenção. Ele já tinha sido revelado antes. E mostrou um pouco mais agora como é que tá o processo de desenvolvimento deles. Melhoraram já bastante coisa. Eu não vou mostrar o vídeo todo. Mas sei lá, eu olho pra esse jogo aqui. Ele, sei lá, me passa uma impressão meio de genérico. Parece um ZZZ, mas... Pô, é a mesma pegada. É um jogo de luta numa cidade de magias atuais. Cheio de... Misturado, né, com fantasia e tal. Um personagem meio diferenciado. Aqui, as mudanças, né. Ficou bem melhor. Olha a animação aqui do cabelo. Quando anda. Tá bem mais bonita a textura também. O... O jogo tá legal, mas... Sei lá. Me digam aí o que vocês acham desse jogo. Pra mim, ele passa uma visão meio de ser genericão. Eu olho pra esse cenário aqui. Os bichinhos me parecem ser muito genérico. Nesse vídeo aqui, eu acho que ele não vai mostrar a gameplay, tipo, do combate. Mas é igualzinho um hack and slash ali. Um jogo de ação. Tá bacana. Aí eu fiquei comparando com o ZZZ, mas não é tão do ZZZ. Só a imagem mesmo. Só o cenário. Mas porque esse aqui é um mundo aberto, né. O ZZZ não é mundo aberto. Esse aqui, claramente, aqui é um mundo aberto. Por isso que a galera tá falando que vai ser... O matador do Project Mugen. Isso aí, vai ser um novo... Esse aqui... Aqui, ó. Como é que é os personagens... Esse personagem aqui eu achei incrível. É a cópia da Kiss, né. Do Epic 7. Mas tá brabo e tal. A gameplay dele é da hora. Ela usa as correntes. Esse jogo aqui, com certeza, vai vir pro global em algum momento. Os caras, os desenvolvedores já falaram que eles planejam, assim, sair uma versão global. Eles estão atualizando a gente aí constantemente. Talvez ano que vem, se pá, fim desse ano. Não se sabe. Aqui, eu achei bonito até o design ali dos personagens. Mas, sei lá. Eu acho que é o mapa que eu acho meio genérico. Não sei. É basicamente isso aqui. O jogo Wang Wei. Tem uma galera que tá esperando ele. Bastante gente comentou. Bastante gente zoando o jogo também. Próximo. Ah, isso aqui é um bafafá que deu aí. Porque o AFK Arena, eu acho que é um jogo já antigo. Tava usando o anime de Freedom, né. Que fez uma porrada de sucesso pra fazer uns fake ads, né. Umas propagandas do jogo. Que pra mim não faz nenhum sentido. Eu vou rodar aqui a propaganda bem pequena. Aqui é o jogo rodando, né. Deixa eu botar em Free Screen. O jogo rodando, pá. AFK Arena. E do nada aqui eles metem no meio do trailer. Não sei nem qual é o sentido disso. Metem um pedaço do Freedom aqui picotado. E volta pro jogo e tal. Eles anunciando aqui um monte de tiro. Cara, não sei qual que é o sentido disso. Mas eu vi a galera comentando. Eu acho que isso aqui é verdade. É porque eles contratam algumas companhias pra fazer publicidade. E a companhia é uma merda. E mete um bagulho feio desse. Não deve nem saber de que que é o jogo. E sei lá qual o sentido de fazer um bagulho desse. Isso é pra chamar atenção. Mas tá aí. Isso aqui dá processo, inclusive. Tem uma galera falando. Você não pode usar a imagem sem pagar do jogo e tal. Isso daqui é falso, né. Porque no jogo não tem nada de Free Screen. Ah, esse aqui é outro lançamento que teve lá no Japão já agora. Já lançou esse Argonaves aqui. Aparentemente é um jogo de Idol, né. Como a gente pode ver aqui na tela. E pelo que o maluco aqui tava falando. É um simulador. Não tem gameplay. O jogo tem um giga só. Ele é um simulador de crescimento, né. É tipo aqueles jogos que você não joga. Você vai mandar ali o teu personagem, os moleque aqui, cantar uma música. Aí eles vão aumentar os status dele. Aí você bota eles pra treinar. É um simulador de crescimento mesmo. Você vai upando os status dele. Bota eles pra cantar. E pra você não jogar, você não joga nada. Tem gente que gosta desse tipo de jogo. Acho que o Umamuzumi é considerado esse tipo de jogo também. Se só bota as minas lá pra correr. E esse aqui é um focado em Idols. Saiu aí. Eu acho que esse jogo nunca vai chegar aqui no Global. Porque a gente não gosta muito de coisa de Idol. Mas tá aí só pra informar vocês mesmo. Ah, esse aqui é legal. Gosto desse tipo de coisa. É uma comparação, né. Com o primeiro beta que teve lá. Com as mudanças que já fizeram no Winter Waves. Eu já mostrei uma notícia aí dela. Aqui tem o antes e depois. E eu só queria falar que eu achei o antes aqui muito melhor. Em questão desses brilhinhos aqui. O design da ambientação. Eu achei bem mais bacana que o antes. Mas a personagem aqui tá mais bonita. Deram o buffzão aqui também na comissão de frente dela. Aqui ó, dá um ligue. Tá bem maior aqui. E a personagem tá mais bonita. A paleta de cor dela, ó. Tá mais rosadinha. A personagem tá mais bonita no geral. Mas aqui o efeito do olho eu achei mais legal também. Apesar que aqui tá bem bacana também. Mas a ambientação aqui antes tava bem mais legal. Esse brilho, o fundo e tal. E tem outros personagens aqui. É inegável, né. Eu já tinha mostrado uma imagem dessa aqui com outros personagens. Eu acho. É inegável, né. Que o depois tá muito melhor. Essa personagem aqui toda pálida. Meio sem sal. E aqui ela tá bem mais expressiva. Mais bonita aqui. Ó, rosadinha e tal. A paleta de cor melhorou bastante. Tá bem mais da hora aqui. A versão depois dessa personagem aqui também. Ó, bem mais viva. Os olhos dela. O rosto e tal. O bicho tá fumpalido. Parecendo um zumbi. Bem da hora aí. As melhoras aí do Dream Waves. Ai, essa porra tem que lançar logo. Essa aqui eu acho que é a notícia que mais vai interessar a galera. É, saiu um artigo coreano essa semana aqui no dia 7 de fevereiro. Sobre a Nath Mabel. Que é a dona do Solo Leveling Arise. Justamente disso que eles tão falando aqui nesse artigo. Tá dizendo que o Solo Leveling Arise vai tá sendo lançado aqui em abril. Depois de um beta aberto de teste que vai ter em março. E se é a própria empresa que tá falando galera. Não tem erro. E se não me engano. Isso aqui é um artigo coreano e tal. Mas se não me engano. A versão global vai sair simultaneamente com a versão coreana, japonesa, etc. Então, acho que não tem erro aqui. Se não atrasar de novo o jogo vai tá sendo lançado aí em abril. E teremos um beta teste aí em março. E eles também falam aqui que do Nanatsu no Taizai lá. A origem lá. Que todo mundo tá falando que ia ser um jogo mundo aberto. Tá sendo desenvolvido também com o planejamento pra ser lançado no final do ano. Mas tem possibilidade de ter atraso. Então é isso aí. Temos praticamente aí um anúncio oficial do lançamento do jogo aí. De acordo com a própria empresa dona do jogo. Ah, essa outra aqui é só uma curiosidade. A galera tacando pedra na história do Tower of Fantasy. A galera falando que a história aqui da 3.0 foi uma merda. E os caras começaram a ruxar lá. Porque os jogadores mesmo estavam reclamando demais. E a galera falando que é uma porcaria a história. Eles vão remover diversos personagens. Porque a galera dos chineses odiou. Eles cagaram a história inteira do jogo. A galera falando que ignora desde a 2.1 a história do game. E sei lá, né. Top Funds é cheio de problema no jogo no geral. Próximo, esse aqui é interessante também. Teve um documentário com a Royal Vest, né. A dona do game, Star Rail. E eles tão, os caras tão investindo muito lá na... Naquela parada lá de projeto em nuvem. Eles pretendem até 2030 conseguir fazer com que um bilhão de pessoas consigam jogar os jogos deles. Naquele formato de nuvem. Eles lançaram recentemente, né. O Star Rail agora na 2.0. Com o formato de nuvem. Você não precisa, né. Instalar o jogo lá. Eu não sei como é que funciona exatamente. Mas o jogo roda, né. Num servidor. Você não precisa instalar o jogo e tal. É ficar muito mais leve também pro seu dispositivo. Aqui, ó. Na 2.0 eles lançaram o Cloud Star Rail pra PC Mobile lá na China. E eles tão mexendo. Tão melhorando pra caraca esse sistema nuvem deles. Os caras tão querendo tudo virtual ali. Pra um zilhão de pessoas jogar. Bem da hora. O investimento que eles tão fazendo. Os caras tão zoando que eles tão fazendo a própria penacone ali no sistema deles. Nossa, essa aqui não tinha como deixar de falar. Porque é muito chocante. O Genshin Impact ali com toda a generosidade deles. Lançou um codiguinho sinistro aí pros jogadores. Você consegue resgatar. Olha só. Imperdível, galera. 5 pedrinhas. 2 comidas. 10 mil de mora. Que se não upa porra nenhuma com 10 mil de mora. E eu não sei nem que merda é essa aqui também. Mano, sensacional. Não percam esse codiguinho aqui. Que tá incrível. Eles deixaram aqui pra vocês pegarem até dia 24 de fevereiro. Resgatem que isso aqui é, porra, imperdível. E você aí que tava esperando gema? Não, 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 não. Pode ir abrindo o bolso aí. Que gema? Gema. Tá maluco, porra? Que gema, ô caralho? Gema de graça? Perdeu a linha? Fica aí com as tuas pedras e a comidinha. Miséria de dinheiro que tá muito bom. Desculpa, rapaziada. Eu não consigo ficar uma semana sem zoar o Genshin Impact. E pior que eu jogo. O jogo eu gosto pra caralho do jogo. Mas é foda, né? É foda. Mano, isso daqui é um absurdo, cara. É uma falta de noção sem tamanho, mas sem vergonhice. Olha essa merda, cara. Depois de duas semanas de lançamento, o One Punch Man World vai tá removendo. Removendo as recompensas de pré-registro. Cara, isso é ridículo, mano. Como os caras conseguem ser pão duro, nojento nesse nível. Os caras até zoando, aparentemente, os 16 tiros que eles dão de graça, que não é nem tanta coisa, né? Foram muito generosos e eles vão tá aqui removendo. Mano, isso aqui é oficial. Eles anunciaram lá no Discord deles. Então, se você quer começar a jogar, se você começar a jogar, ó, depois do dia 14 do 2, essa semana já, esquece que tu não vai ter aqueles 16 tiros que já é uma miséria. Tu vai começar ali com os personagens básicos, lá, com aquele merda, aquele boneco que fica correndo. Mano, mano, não quero nem comentar sobre isso aqui. É um vergonhice do caralho, mano. Nossa, essa notícia aqui é sensacional também. Pra mostrar como que o Snowbreak tá investido ali no Fonsef, pega a visão, ó. O Snowbreak, ele tem uma ideia diferente dos outros gastos para celebrar o Ano Novo Lunar, né? Que tá tendo o Ano Novo lá da China, lá. Tá tendo no Gensh, evento por toda. E como é que eles estão celebrando aqui? Eles soltaram esse vídeo. Eu não sei nem se eu posso mostrar isso aqui, né? Mas eu vou me arriscar. Eu vou traduzir pra vocês. Comandante? Eu estou bonitona? Os fogos do Ano Novo são muito barulhentos. O seu quarto é mais quietinho. E eu não tô acostumado com a minha cama. A sua é mais confortável. Você acredita? Não vá. Fique aqui comigo, eu vou te dar um presente Ano Novo. Obrigado por me salvar duas vezes. Feliz Ano Novo. Caralho, pô. Já prepara o Tadala que hoje tem a noite inteira. Voltou muito forte, filho. Os caras estão 100% fanservice agora. Os caras estão desonando. Obrigado aos desenvolvedores do Azul Lane que se enfriutaram aí no jogo do Snowbreak. Estão trazendo fanservice pesado aí pra galera. Mas é isso aí. Deixa aquele likezão pra eu fortalecer. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto. Até a próxima. Falou. E aí